E o boy não veio por quê? Tava cavalgando, mas ela gamaixadou. Ah tá, não tem nada a ver com o micro-coronaco. Que loucura! Rei deles. Ah, é rei deles. Sentem todos. Sério? Ah, quer pegar alguém, né? Ô, meu mulher. A gente pegou, pegou mesmo? Pegou, pegou não. Pegaram em um moto da piscina. Na mole pra ele. Amiga também, mas se as na mole eu pego. É disso que eu tô falando. Você tem o quê pra proporcionar de bom pras meninas? Tenho tudo, moto, carro, casa, casa com piscina, quem quiser nesse calor. Vamos só procurar. Qual moto, qual moto? XJ6. Qual carro? HB20. HB20 é carro de... Não, mas aí a gente tem um áudio, o Fusion. Caraca! Homem é rico então. Mentiroso. É que ele acabou de falar aqui que pegou várias. É verdade ou mentira? É mentira. Ah, pegou ninguém. Dá um selinho nele pra fechar. De amigo, caraca. Tá pegando ninguém, fala. Ele é virgem. Hoje você quer o quê aí no rolê? Ah, quer pegar alguém, né? Mas tá difícil. Ô, meu mulher. Porra. Por que você indica na Suécia? Ah, me ajuda aí. Ó, em 2023 não tem essas frescuras mais não. Você já pegou um homem? Um dia quem sabe, né? Quem sabe, né? Não é agora. Hoje é mulher. O que você acha dessa ali, ó? Você acha que ela viu? É maneiro? Chamar aqui pra ver. Calma, eu te ajudo se confirme, não? Assiste o canal, não? Assiste? Eu não erro nunca. Fica tranquilo. Se ela veio, já tá meio caminhandado. Sério? Fica tranquilo. Tem muito tempo sem pegar ninguém? Tô morando na Europa, voltei agora, tô virgem de novo. Agora é onde, na Europa? Portugal. Não, então esquece. Portugal é uma coisa do Brasil. Morena, os olhos verdes. Os olhos verdes, com sorriso bonito. Mais ou menos 1,70. Tô falando desse cara aqui, né? Faça meu tipo. Segura a mão dela. Ela tá toda se querendo já também. Eu acho que a cantada não vai nem precisar ser muito boa, não. Você gosta de linguiça? Gosto. Linguiça de porco? Gosto. A minha tem 3 dias aqui no lado. Aceito, aceito, aceito. É boa? Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Vamos experimentar, né? Fica vai, beijão. Caraca, mané. Tô falando. É linguiça de porco sem lavar há 3 dias. Tiaga vai. Ele é o Tiago, de verdade. Tem uma música pra ela aí. Não sei com nome não, porque ninguém chama Tiaga, né? Pelo amor de Deus. Canta uma música. Daquele MC. Do MC Frog. Uma música legal que fala sobre as mulheres. Traição. Traição. Falando por aí, bagulho sério, não se esqueça. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Não pode namorar, porque senão toma chifre. Ela tá aí, ela tá no negócio numa vibe aí. Tem um cara ali que ela falou que é amigo. Ela é amiga do cara, mas o cara não é amigo dela. Não existe amizade entre homem e mulher não. Pra ele, você vai ver. Vai querer pegar uma mole pra ele. Amiga também, mas se as na mole eu pego. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Coloca a música dela. Eu vou me dando cacacá. Meu bem. Meu bem na música? Não, eu tava tomando conta dela. Eu tava ali trocando uma ideia. Aquelas coisas? É. Deu bom ou deu ruim? Foi lá e beijou alguém? Beijei. Como é que ele te pegou? Só pra gente saber. Ué, pegou nessa cintura? No pescoço? Não pegou não? Então onde que esse cara pegou? Pois é, não. Onde que ele pegou? Isso aí não. Cara mais sério, aconteceu algum BO, né? Não, BO não, velho. Tô indo embora. Minha despedida hoje. Despedida de quê? Vai morrer? O que aconteceu? Não sei. Tô indo embora do Brasil. Graças a Deus, vai pra onde? Amém, vou pra Austrália. Caraca. Pra Nova Zelândia, às vezes. É, dia 11 de dezembro. Sacanagem, hoje é despedida. Hoje é dia 25 ainda. Indo pra Austrália, embrasar. Embrasar na Austrália. Você fala inglês? Não. Vai lá fazer o quê? Vai catar lata, não, né? Aprender inglês, pô. Trabalhar com o quê lá? Vai catar lata, vai embrasar, né? Vai embrasar. E você, vai pra lá não? Tem vontade? Também não. O que é o quê? Só baile funk? A vida não é só isso, não. É, sim. Tá triste já, né? Amiga tá indo embora. Deixa uma mensagem de amor pra sua amiga aí, vai. Falou, amigo, quem fica aí se fodeu? Falou. Tá cortada nos caras. Também, né? Recebeu alguma cantada até agora, não? Tá. Já foi a pior que você recebeu? Um cara que falou que ele é traficante. Como é que foi a cantada? Chegou pra minha amiga. Aí falou que se interessou por mim e que era traficante. Aí você quis, não? Não, eu sou quase uma advogada criminalista. Já fiz o contato logo. Faça uma cantada em mim. Se a cantada for boa, eu vou ver se você merece um selinho, vai. Nossa, é um moreno lindo, hein? Ela é boa. Que isso? Você é chavequeira do rolê, então. Já esqueceu como é que beijo? Esqueci. Chega aí, lembra? Quero mostrar pra você como é que vai. E aí você fala assim, tá tudo bem, eu tô. Tá bom, eu tô. Tem um ex-namorado assim? É. Mas é perigoso? Não sei. Se ele ver esse beijo vai dar ruim, né? Não sei. Gente do céu! Acompanhe os próximos capítulos dessa entrevista. Fica uma coisa. Como é que escolhe um look, como você escolheu o seu look pra vir pro rolê de hoje? Eu tava uma cavalgada, entendeu? Andando de uma galaca machado. E aí eu fui arrastada pra cá. Gente, ela estava cavalgando antes de vim pra cá, isso? É isso. Cavalgando antes de vim. E o boy não veio por quê? Eu tava cavalgando uma galaca machado. Ah tá, não tem nada a ver com isso. Não vem agora novo? Você vê? Que loucura! Quer se redimir aí? Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. Saque! Foi você que pegou! Eu não! São José de Mantimento, um beijo pra todo mundo. Beijo, família. Ó, sua mãe sabe né? É claro. Você tá doido pra pegar o microfone aí? Eu quero pegar o microfone. Fala, deixa o seu depoimento. Fernando. Fernando, rei delas. Olha pra minha cara e vê se eu tenho cara de rei delas, filho. Não, tem cara de quê? Não sei. Rei deles. Ah, é rei deles. Sento em todos. Sério? Qual foi que você sentou e deu vontade de não levantar mais? O negócio, sabe o que que é? Qual? Sentar sem sentimento. Sem sentimento, sem amor, sem nada. É isso. Isso, pronto. É uma sentada e mete o pé. Existe um boy que você quer deixar aí um recado? O arroba o Thiago. Doidão não ser, tá filha da puta? Se você comer outro viado, eu quebro suas pernas. É só seu, né? É só meu. Alô, Thiago. Marca o Thiago porque... É o Thiago, né? Thiago. Até hoje. Tipo de homem que faz mais o seu gosto assim. Depende, tem que chegar a comer... ... dos exóticos assim. Características físicas agora. Moreno, mais alto que eu. Não. Ah, é porque eu achei que era de mim que você tava falando. Tô brincando. Já tô de relacionamento com a sua amiga. Nem ela também não tá sabendo. Vem com ela. Tamo junto. A Letícia, lá de neve. Pelo das Neves, né? É a mesma coisa, mesma coisa.